Você tem logo resposta Quando se encosta em mim O meu corpo vibra e gosta De ter uma mulher assim Que tem sedução na pele Que me causa embriaguez Quando cola, quando adere E se entrega em sensatez Outra fêmea igual não tem pela cidade Minha alma gêmea tem a intensidade De uma divindade De uma chama acessa Quando ela me encontra cheia de saudade Vênus incorpora nela de verdade É a cumplicidade É a nossa natureza E vamos nós Fazendo amor na terra No céu e no mar No quarto, na cozinha Em qualquer lugar Com fogo, com carinho Com delicadeza E vamos nós A rotação da terra Pode até parar O dia vira noite O sol se apagar Que eu vou achar Que eu vou achar A vida mesmo Uma beleza E vamos nós E vamos nós Fazendo amor na terra No céu e no mar No quarto, na cozinha Em qualquer lugar Com fogo, com carinho Com delicadeza E vamos nós A rotação da terra Pode até parar O dia vira noite O sol se apagar Que eu vou achar A vida mesmo Uma beleza Você tem logo resposta Quando se encosta em mim O meu corpo vibra e gosta De ter uma mulher assim Que tem sedução na pele Que me causa embriaguez Quando cola Quando adere E se entrega Em sensatez Outra fêmea igual Não tem pela cidade Minha alma gêmea Tem a intensidade De uma divindade De uma chama acesa Quando ela me encontra Cheia de saudade Vênus incorpora Nela de verdade É a cumplicidade A nossa natureza E vamos nós E vamos nós Fazendo amor na terra No céu e no mar No quarto, na cozinha Em qualquer lugar Com fogo, com carinho Com delicadeza E vamos nós A rotação da terra Pode até parar O dia vira noite O sol se apagar Eu vou achar a vida Eu vou achar a vida Mesmo uma briga E vamos nós E vamos nós Fazendo amor na terra No céu e no mar No céu e no mar No quarto, na cozinha Em qualquer lugar Com fogo, com carinho Com delicadeza Com carinho Com delicadeza Com delicadeza